Música Só quem vai tentar desentupir o vaso que ele entupiu, galera Eu vou dar uma olhada Vocês cagam pra caralho, hein? É tudo isso Agora que ele fala que não é ele que entupiu Ele cagou A pessoa caga a vida inteira, eu chego e dou a caga O argumento dele, galera, é que... Qual é o seu argumento pra dizer que não foi você quem... Vocês cagam demais, sabe? Caguei só uma vez Isso aqui fica cheio de bosta e vamos contar qual que é a sua E vamos ver qual que é a bosta, vamos lá Ai, meu Deus, filma do meu amor Meu Deus do céu Meu Deus, vai Eu vou dar a cara, puta que pariu Ai, meu Deus Puta merda Deu certo Deu certo Puta merda, meu Deus, deu certo Deu certo, eu tô acredito nisso aqui na internet, cara Deu certo Não, encosta com essas mãos Puta merda, amor Puta merda, amor Ela peitou O silencioso Que é o pior de todos E fica rindo ainda, né? Pede a... Você tá mandando embora, amor? Tô mandando pra branca de neve cheirar, amor Cheira a branca de neve Por isso que morreu, ele que entrou em coma naquela hora É, amor Ainda tem aqui os vestígio Amor, cheira, amor Para! Amor, não faz... É com a mão Eu vou peidar a tua Amor, tá fedido Tá fedido, né? Né? Amor, tá fedido, né? Amor, tá fedido, né? Amor, tá fedido Amor, tá fedido